Boa noite a todos e a todas, dia de festa, não é Sérginho, dia de festa, autoridades presentes, senhoras e senhores, mais uma vez boa noite, sejam todos bem-vindos ao plenário do Palácio Tiradentes, sob a proteção de Deus, declara aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes, a vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Rosa Fernandes, solicita o cerimonial que a conduza até a mesa de honra. Festa bonita. Essa comenda foi uma iniciativa do meu nobre colega, aqui ao meu lado, Sérgio Fernandes, atual secretário de Inclusão e Diversidade Religiosa da cidade do Rio de Janeiro, que divide comigo a presidência da cerimônia. Sérgio é um querido. Como o Sérgio hoje ocupa o lugar de secretário, ele me pediu, tia Ju, a senhora pode abrir os trabalhos e fazer a sessão solene da Rosa Fernandes? Eu falei, de quem? Rosa? Dez vezes, se for possível. É uma queridíssima. Então, obrigado pela honra, Sérgio, e pela confiança de eu estar conduzindo essa sessão aqui hoje. Você é sempre eterno deputado, hoje licenciado como secretário, mas conte comigo. Convido ainda para compor à mesa o nosso querido vereador Carlos Caiado, que é o presidente da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Está vindo. Convido ainda o senhor João, o vereador João Ricardo, que também é vereador da cidade do Rio de Janeiro. Convido também uma pessoa, para mim, Rosa, desculpa, que a gente compartilha esse carinho, mas não é igual o da mãe, mas o queridíssimo Pedro Fernandes, filho da homenageada. O Serginho não fica com ciúmes, porque eu sempre tive o mesmo carinho por ele, mas o Pedro é o Pedro. Convido ainda o Padre Wagner para compor à mesa também. Essa é o cerimonial que conduza-o até a mesa. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, Padre. Composta a mesa, peço que todos se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. as fin do oyente. Deus abençoe. Os anuncios do fundos são simples do vídeo. Ouvindo e pirancas margens plácidas E o povo herói do grado returante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, cada cada salve e sal Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho líquido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza Mais belo, esporte, barro e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste Sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Não foge a luta Nem tem ninguém que adora A própria morte interadorada Entre outras mil És pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses sonhos É gentil, pátria amada, Brasil Gostaria De fazer o registro De algumas presenças O senhor Paulo Messina É vereador No período de 2009 a 2020 Está presente, obrigado pela sua presença Já vejo ali chegando A nossa querida vereadora Tânia Bastos Também, seja bem-vinda Marcelo Diniz Que é vereador do Rio de Janeiro Felipe Boró Vereador do Rio de Janeiro Luiz Ramos, vereador do Rio de Janeiro Wellington Dias, vereador do Rio de Janeiro Zico, vereador do Rio de Janeiro Rafael Aloysio Freitas, vereador do Rio de Janeiro William Coelho, também vereador do Rio de Janeiro Tio Carlos, deputado estadual Da 11ª legislatura de 2015 a 2019 Que eu tive a honra de compartilhar ali Esse parlamento aqui com o senhor Tio Carlos Seja muito bem-vindo Breno Cavalieri Carnevale 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 Perdão Secretário Municipal de Ordem Pública A CEOP A senhora Heloísa Fernandes Nossa querida Heloísa Que é esposa Do filho da homenageada O Pedro Fernandes Foi um prazer revê-la Muitas saudades Taine Barcelos Que é sobrinha do homenageado Também está aqui nessa noite Taís Fernandes Sobrinha do homenageado Rafael Sampaio Chefe de gabinete Representando o secretário de saúde Daniel Ricardo Soranjus Maria Fernanda Chefe de cerimonial Da Câmara Municipal Edson Duarte Subcoordenador militar Coordenador Marcos Paz Da Câmara Municipal do Rio William Costa Secretário de Educação Da Secretaria de Educação Do Renan Ferreirinha Que também foi colega comigo Tiago Wendel Coordenador geral de atenção primária Do município do Rio de Janeiro João Luiz Reis da Silva Subsecretário de projetos especiais Da Secretaria de Conservação Da Prefeitura do Rio Jansen Fernandes Médico afilhado da homenageada Priscila Almani Diretora de comunicação Da Câmara Municipal David Carlos Conselheiro do TCM Yuri Cardoso Assessor-chefe do Corpo de Bombeiros Do Rio de Janeiro Faltou alguém aqui Muito especial Que foi deixada por último A princesa linda Que está ali A filha do Pedro Fernandes Cadê ela? Fica de pé meu amor Você merece uma salva de palmas A Rafinha Eu brincava com ela Que falei Rafinha eu te vi na barriga da mamãe Gostaria também De ler aqui um ofício Excelentíssimo senhor Sérgio Fernandes Deputado Estadual Da Assembleia Legislativa Relação Institucional Excelentíssimo senhor Recebemos a honra De sermos convidados A participar da Solene De entrega da medalha Tiradentes E respectivo diploma Ilustríssima vereadora Senhora Rosa Maria Orlando Fernandes Que está acontecendo No dia de hoje Nessa casa legislativa No entanto Consideramos que Nessa mesma data Teremos a cerimônia De formalização De acordo De cooperação técnica Entre a CGM Rio E a CGU Acordada entre Excelentíssimo senhor Prefeito da cidade Do Rio de Janeiro E o ministro de Estado Da Controladoria Geral Da União Não podemos comparecer A esta solenidade Agradecemos ao convite Enviando Parabenizando-os Pela Condecoração Da ilustre vereadora Assina O senhor Gustavo De Avelar Bramille Controladoria Geral Passo as mãos Está homenageada Bem Senhoras e senhores Mais uma vez Desejar uma boa noite Para todos É uma honra Estar aqui Para prestar Homenagem A vereadora Rosa Fernandes Uma mulher notável Que carrega consigo O legado De seu pai O decano Pedro Fernandes Que inclusive Tem um nome Aqui nesta casa Tudo aqui Se chama Essa ala aqui Pedro Fernandes Muito Muito digno A sua dedicação Legislativo carioca É admirável E o seu trabalho Incansável Na busca Pela igualdade De desenvolvimento Em todas as regiões Da cidade É digno De reconhecimento Além disso É inspirador Ver O compromisso Da família Fernandes Com o serviço Público Desde o patriarca Até o neto Pedro Fernandes Através do deputado Licenciado Sérgio Fernandes Essa homenagem Com a medalha Tiradentes Torna-se ainda Mais significativa A vereadora Rosa Fernandes É um exemplo De representante Que ouve Atentamente As demandas Da população E trabalha Incansavelmente Para atendê-las Sua dedicação E compromisso Merece ser Enaltecidos E é uma honra Fazer parte Dessa homenagem A esta grande Mulher E política Que a sua Trajetória Rosa Continue inspirando A todos nós Deixando aqui Um pouco O papel de lado E a formalidade Que agora eu tenho Aprendido a me disciplinar Com a formalidade Formalidade Mais Você sabe muito E conhece Você e sua família Do carinho Que eu tenho Por todos vocês Por você Pelo seu filho Pelo Serginho Pela Elô Pela Netinha Por todos Que eu tive a honra De conhecer E acompanhar Dessa família O compromisso Com a coisa pública Que vocês têm É admirável O traquejo A maneira De lidar Que o Pedro Fernandes Herdou Do avô E do pai É incrível Então Poder estar aqui Quando o Sérgio Me convidou Para estar Ocupando o lugar Que seria ele Que deveria estar fazendo Eu me senti muito honrada E dizer para você Que esse carinho Só aumenta Só cresce De ver a sua dedicação E o seu empenho Na cadeira Nesses mandatos Que você ocupa Como vereadora Do Rio de Janeiro Parabéns Aplausos 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 Gostaria de passar A palavra agora Para as saudações Iniciais do secretário Sérgio Fernandes Boa noite A todos e todas Ufa Que noite Muito feliz De estar Vendo cada um De vocês aqui Mas Antes de fazer Qualquer menção E qualquer saudação É importante destacar Que só estamos aqui No dia de hoje Que há muito tempo Atrás Uma pessoa Acreditou muito Numa região E trabalhou muito Na vida pública Para transformar O município E o estado Do Rio de Janeiro Então Nessa noite Emblemática Onde eu tenho A honra De homenagear Essa pessoa Que admiro E que amo Que é a vereadora Rosa Fernandes Eu queria solicitar Que todos Ficassem de pé E efusivamente Aplaudíssemos O senhor Pedro Fernandes Patriarca da família Fernandes Eu não tenho dúvida Que cada uma Dessas cadeiras Que vocês No dia de hoje Sentam Guardam Boas memórias E eu não tenho dúvida Pelo tempo Que aqui estou Convivendo com meus pares As melhores histórias Da Assembleia Legislativa Do estado do Rio de Janeiro Bom Boa noite A todos e todas Tia Ju Muito bom Ter uma mulher Presidindo essa sessão E não há aqui Dificuldade nenhuma Em fazer esse convite Para você Pela pessoa que você é E ter mulher Representando Essa solenidade Onde com muito carinho A gente faz essa homenagem A vereadora Rosa Fernandes Eu acho que a gente Pode dizer Que fecha Com chave de ouro Uma mulher Na presidência Da Assembleia Legislativa Nessa presente sessão Mas quem sabe Num futuro próximo É uma alegria enorme Homenagear A vereadora Rosa Fernandes E nessa Saudação inicial Aqui Agradeço a presença E a composição da mesa Do presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Meu amigo Tricolor Carlo Caiado E que foi deputado Comigo nessa casa Nosso amigo Vereador do município Do Rio de Janeiro Médico E que costuma Constantemente Realizar lanches Na casa da vereadora Rosa Fernandes Vereador João Ricardo Meu amigo Meu irmão A quem admiro A quem tenho a honra E o orgulho De enquanto deputado Estadual Dar continuidade Ao seu legado E o seu trabalho Deputado Pedro Fernandes E a pessoa Ao nosso querido Padre Wagner Da Igreja de São Jorge Que Papai do Céu Nos abençoe Hoje e sempre Em especial Nessa noite iluminada E a pessoa Mais importante Dessa noite A pessoa Que mais homenageou E ainda não tinha sido Homenageada Pela Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Pela maior honraria Desta casa Tive a honra De apresentar O projeto de resolução De ele ser aprovado Nessa casa E de hoje Estar aqui Fazendo essa entrega Com o coração Extremamente emocionado Amolecido Mas nessa saudação inicial E aqui encerrando Essa minha breve fala Eu gostaria de dizer Que eu não tenho dúvida Que a nossa Graciada Vereadora Rosa Fernandes Aqui está Para receber Essa homenagem Não da minha mão Mas sim da mão Do coração De cada um de vocês Que acompanha Há muito tempo E desde sempre E eu não tenho dúvida Tá Vão continuar acompanhando A trajetória Dessa mulher Fantástica Que perpassa O mandato De vereadora É mulher É mãe Acolhe Defende E não negocia Aquilo que ela acredita E eu tenho Aprendido muito Ao lado dela Nessa nossa trajetória Onde eu sempre Que tenho a oportunidade De discursar E de falar Para um público Bacana e maneiro Como cada um de vocês aqui Eu não vim Para ser mais um político Eu tenho orgulho De ser mais um Fernandes A somar nessa história Eu não vim Para escrever A minha história Eu vim Para de mãos dadas Com Pedro Fernandes Com a vereadora Rosa Fernandes Dar continuidade A essa história Que começou lá atrás Com a pessoa Que iniciamos A minha fala No dia de hoje Com uma salva de palmas Então a todos vocês Muito, muito, muito Obrigado De coração Por junto comigo Poder homenagear A nossa querida E amada vereadora Rosa Fernandes Rosa, te amo Um beijo São muitas emoções E no decorrer Dessa solenidade Aqui teremos Muitas surpresas Homenagens E aí eu já queria pedir A TV Alerj Para já começar Com uma das surpresas Que é mostrando o vídeo Que traz a trajetória Na nossa homenageada A essa mulher incrível Rosa Fernandes PSC Oitavo mandato A minha formação Sempre foi na área Humanas Eu sou formada Em psicologia E todas as minhas Atividades Sempre foi De proximidade Com a população De fazer ouvidoria De apoiar E ajudar Movimentos comunitários Meu pai Sempre foi político E no convívio Eu terminei Para ajudá-lo Para apoiá-lo Dando um outro tom Ao mandato Terminei me envolvendo Na política E estou aqui Há 30 anos A política É envolvente A política É É a certeza De que você pode Representar Uma parcela Da população É a certeza De que você pode Falar em nome De uma parcela Da população Que pode trazer Para ela Aquilo que ela Anseia De realizar Sonhos Desejos E necessidades De uma população Que muitas das vezes Não tem voz Nessa pandemia Os casos de violência doméstica Aumentaram Assustadoramente A única maneira De evitar Esse tipo de violência É a denúncia Quando virem uma mulher Com um X vermelho Seja na mão Seja no dedo Seja assim Ou seja assim É um pedido de socorro Falar das bandeiras Que eu defendo Elas são Variadas Você tem que Pensar No transporte Na saúde Na educação É Na infraestrutura É Na conservação Da cidade É Nas áreas De lazer É uma demanda Permanente Que faz você A cada momento Está levantando Uma bandeira Diferente Eu amo Ser vereadora Da cidade Isso Isso me faz bem Me dá vida Eu Eu fico Pensando Em vários momentos O que que eu ia fazer Iria fazer Se eu não tivesse Mais mandato Não sei A minha vida Ia ser muito Sem graça Porque eu adoro Essa dinâmica De estar brigando Lutando Está na rua Está no executivo Está reclamando O tempo todo Está arrumando Confusão Por aquilo Que eu acredito Ser vereadora Para mim É É ter vida É Me dar alma É sobre isso Esse vídeo Foi feito Pelo Rio TV Câmara E a gente Quer agradecer A diretora De comunicação Priscila Almai Almani Almai E a toda a equipe Por essa homenagem E ali Ali diz tudo Sobre você Não é Rosa Quem faz política Com coração Pensando no povo Não consegue Não consegue deixar Nunca mais Porque pensa logo Como é que eu vou fazer Para atender Os anseios Das pessoas Só na política Não tem outro jeito Não tem outro caminho Não existe outra maneira E eu gostaria de informar Que essas homenagens Estão só começando Por isso convido A Isabelle Rosa Fernandes A neta Da homenageada A Heloisa Armanda Fernandes E a Nora E a Iara Ramirez Representando toda a equipe De trabalho Da vereadora Isso Para fazer uma foto Bonita Com a vovó Nora também Linda Sobe para ficar altinha Isso Ali Olha Dá para as mulheres Trio maravilhoso Não é Serginho Trio maravilhoso Muitas emoções Dando continuidade Algumas pessoas Queriam muito Estar aqui Rosa Mas infelizmente Não puderam Então mandaram Uma pequena mensagem Através de vídeo E eu queria pedir A TV Que exibisse O vídeo enviado Por gentileza Venho aqui Parabenizar Essa vereadora Maravilhosa Que é a vereadora Rosa Fernandes Uma vereadora Que de fato cobra Para que as coisas Funcionem Para a população carioca Que defende As pessoas Que mais precisam Um orgulho Para qualquer político Poder conviver com você Vereadora Parabéns Fica aqui Essa minha humilde homenagem Espero que de fato Você continue Vereadora Por muito tempo Parabéns Pelo trabalho Incrível Parabéns Pela pessoa Que você é Com todo o carinho Da equipe Da Secretaria de Saúde E também Do deputado Daniel Sorange Um abraço Um beijo Nosso querido Secretário de Saúde Daniel Sorange Também um queridíssimo Agora daremos início As falas A mesa De honra Abrindo primeiro Para o filho Da homenageada O Pedro Fernandes É com você Pedrinho Boa noite a todos Já cheguei fazendo besteira Aqui Coisa de filho Até roubar a xícara Quebrar copo Está ótimo Pessoal Boa noite A vantagem De não ter mais mandato É que eu não preciso Ser tão formal Aqui Então Quero iniciar Agradecendo muito Ao carinho E a oportunidade De estar aqui Acho que não podia Na ausência do Serginho Ter outra pessoa melhor Para conduzir essa sessão Do que você Tia Ju Pela nossa amizade Pela nossa história Pela pessoa maravilhosa Que você é Muito obrigado Por estar aqui Engrandecendo ainda mais Essa noite Que está sendo muito especial Para a gente Obrigado pelo carinho Obrigado pela companheira De sempre Não só nessa casa Mas na vida Que você me proporcionou Obrigada Eu Quero Aproveitar Para fazer um agradecimento Especial Ao meu irmão Ao meu amigo Deputado Sérgio Fernandes Dizer que Eu não poderia ter escolhido Pessoa melhor Para poder dar continuidade Ao meu trabalho Para poder dar continuidade Ao trabalho da minha família Eu acho que eu nunca tive A oportunidade publicamente De dizer o quanto eu sou orgulhoso E o quanto eu sou feliz Por poder Ver você aqui Desempenhando um trabalho Maravilhoso Não só na Lerge Mas na prefeitura Da cidade do Rio de Janeiro Como secretário E acima de tudo Como companheiro Do dia a dia Da minha mãe De toda a nossa equipe Representando a nossa região E eu fico muito feliz De poder Ver que esse trabalho Está tendo continuidade Com muita Firmeza Com muita competência Com muita doação E para mim É um orgulho muito maior De poder estar Aqui Vendo minha mãe Sendo homenageada Especialmente por você Muito obrigado Por essa oportunidade Agradecer Ao meu amigo Caiado Para quem não sabe Nós começamos Praticamente juntas Na nossa trajetória Política Eu a época Como subprefeito E ele como Administrador regional Obviamente que a gente Não pode contar aqui As besteiras Que a gente fazia Quando ia viajar juntos Fazer cursos Por aí Ter a oportunidade De aprender Acho que a gente Teve uma grande escola Além da nossa família Dos nossos mentores A gente teve a oportunidade De vir da escola Do ex-prefeito Cesar Maia Atual vereador Cesar Maia Quem eu devo muito Depois da minha família A oportunidade que me deu De poder aprender De me incentivar De investir na nossa formação Na nossa Formação política No nosso caráter E para mim Foi um aprendizado Muito grande E eu tive essa oportunidade De vivenciar isso Junto com o Caiado Agradecer muito ao João Representando aqui Todos os vereadores Muito obrigado Pela presença de vocês Pelo carinho com a minha mãe Pelo carinho comigo Em especial ao João Que vive um pouco mais Dentro da nossa casa Do nosso dia a dia E um querido amigo Que a vida e a política Me deu Quero muito agradecer Também ao tio Carlos Representando aí Todos os meus colegas Que eu tive a oportunidade De conviver nessa casa A todos os deputados Eu quero fazer aqui Um agradecimento especial Ao padre Wagner Alguns de vocês Não conhecem Talvez nem entendam O porquê Que ele esteja aqui na mesa Mas eu vou dar uma passagem Muito rápida Tentando não me emocionar Para vocês entenderem Um pouquinho Do que essa pessoa Representa na vida Da minha família Meu avô faleceu Em dezembro de 2005 Ele estava muito doente Foi um processo Que veio evoluindo E meu avô faleceu No dia 27 de dezembro 27 de dezembro E a gente lembra Que no Natal De 24 para 25 A gente já sabia Que meu avô Estava numa situação Muito crítica E Não era para eu ter começado Essa história Que eu sabia Que eu não ia conseguir terminar Mas para resumir Minha mãe não queria Ficar com a gente Porque não podia ficar Todo mundo no CTI Então ou ia Todo mundo para casa Passar Natal juntos Ou ia Todo mundo para o hospital Sabendo que não poderiam Todos estar Ao lado dele E nós Convencemos Minha mãe A ir para casa Para que a gente pudesse Passar o Natal juntos E quando chegou em casa Ela não se conformou De deixar Meu avô sozinho Lá no hospital Perdão E quando Eu tinha que fazer Uma coisa desastrada Do jeito que eu sou E quando faltava Pouco tempo Para meia noite Toco o telefone E era padre Wagner Dizendo que estava lá No hospital E que meu avô Não passaria O Natal sozinho Obrigado Por ter feito Esse gesto Tão Tão representativo Toda vez que eu o vejo Eu me lembro dessa história E eu estou tendo a oportunidade De contar aqui Pela primeira vez Para dizer o quanto Significou para a gente Bem Eu acho que é a segunda vez Que eu fico mais nervoso Nessa casa A primeira Foi no meu discurso De posse Eu estava ali Naquele Naquele local Onde é a fala Dos deputados Geralmente Hoje não mais Porque a gente acabou Migrando lá Para o A gente não Os deputados migraram Para outro prédio E eu lembro Os Carlos Ramos Filho Que também é filho De um político E sabe como O Aloysio Também Todos nós Que estamos aqui Sucedendo alguém Sabe o quão difícil É essa missão De suceder alguém Porque a comparação É natural A expectativa É muito grande Então Eu sabia que ia ser difícil Estar aqui falando hoje Numa casa que eu não venho Há quase quatro anos Não sei se era muito difícil Também ter a missão Assim que eu cheguei Minha fama é horrível Já botaram logo um papelzinho aqui Não podendo passar De cinco minutos de fala Então vou tentar Resumir bastante aqui Apesar de ser muito difícil Falar da minha mãe Em cinco minutos De poder estar aqui Voltando dessa casa De rever Pessoas maravilhosas E Eu não sei O que me emociona mais De poder estar aqui Como filho Pela mãe Pela chefe de família Pela pessoa Maravilhosa Que minha mãe é Por toda a educação Que me deu Por toda Retidão Que me Que me proporcionou Por toda a formação Do meu caráter Da pessoa que eu sou Foi minha mãe Foi meu pai Foi Enfim Tudo na minha vida Então Eu agradeço muito mãe Por tudo que a senhora fez por mim Mas eu Eu não sei Se eu estou mais emocionado De estar aqui como filho Ou como cidadão Como cidadão Por poder Conviver e aprender Com uma das pessoas Mais dedicadas Mais inteligentes Mais competentes Mais leais E acima de tudo Mais vocacionada Com a vida pública Com a coisa pública Certamente Ela passou Por uma pressão Tão grande Quanto eu passei De poder estar aqui Sucedendo Pedro Fernandes Mas obviamente Que ela conseguiu Ultrapassar Todos os limites Todas as barreiras E conquistou Não só O eleitor Por se tornar E entrar para a história Como a mulher mais votada do Brasil Mas acima de tudo Por desenvolver Um novo momento E um novo modelo De fazer política Eu acho que se a zona norte Da cidade Se Irajá E os bairros vizinhos Fossem um condomínio Certamente nós teríamos Uma síndica de excelência E eu acho que esse seria O sonho dela De poder não ter que cuidar Da cidade inteira E poder cuidar apenas lá Daquela região E transformar aquilo Num grande condomínio Como eu acho que sempre Foi a vocação dela Mas Quero aproveitar aqui Saudando a todas as mulheres Em nome da minha esposa Agradecer Por todo o apoio Por todo o companheirismo A minha filha Que me fez reviver Me fez entender O que é viver de verdade E Voltar Eu encontrei com algumas Diretoras aqui de escola Para poder variar Porque em todo lugar Que eu chego Parece que existem 2 milhões e 500 mil Diretores de escola Porque toda esquina Que eu vou Encontro com uma diretora De escola De alguém que participa Da comunidade escolar E A gente falava muito Sobre A trajetória política Sobre vida pública Eu sempre falava Que eu estou num momento Muito especial Da minha vida Eu estou num momento De ser pai De ser marido De ser filho De ser amigo De poder vivenciar Esse Esse momento Da minha vida Que está sendo muito especial E Acima de tudo De poder Olhar para trás E ver o quão bacana Foi conviver Com cada um de vocês Do quão bacana Foi ser deputado Foi ser subprefeito Foi ser secretário municipal Secretário de estado Mas hoje A melhor coisa do mundo É poder Ser filho babão De poder estar aqui Nesse momento Tão bacana Tão especial Eu sou muito suspeito Para poder Falar da vereadora Rosa Fernandes Para falar da minha mãe Mas certamente Eu Eu não tenho dúvidas Que não existe Ninguém nesse mundo Que merecesse Tanto uma homenagem Como essa Como a vereadora Rosa Fernandes E É claro que o Serginho É suspeito também É claro que a própria Tia Ju Por ser nossa amiga É suspeita também Mas eu acho que essa casa Está fazendo hoje Uma das Suas Maiores E mais importantes Homenagens Porque Mesmo sendo Suspeito Para falar Eu posso ter oportunidade De afirmar Para cada um De vocês Que hoje Está sendo homenageada Nessa casa A melhor mãe do mundo E a melhor vereadora Da história Com todo respeito Aos outros vereadores Que essa cidade já teve Muito lindo As palavras saem do coração São maravilhosas Passa agora a palavra Ao padre Wagner Boa noite para todos Jesus Hoje E creio que mais do que nunca O nosso estado Tia Ju E cada um de nós Necessita tanto Daquele mandato Que Jesus no evangelho Nos fala Ao chegar numa casa Em qualquer lugar De poder desejar A paz Esteja convosco Amém Esse é o grande desejo De todos nós Porque necessitamos muito Da paz do Senhor E que alegria Então Poder nesta noite De maneira Tão privilegiada Cada um de nós Fazer parte Desse momento Tão histórico Em que A nossa Casa Do povo Ela vem Homenagear Essa filha Tão dileta Tão querida A mais alta Condecoração Da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Que é entregue A quem cuida De modo ímpar Do Jardim da Cidade Maravilhosa E ela não é apenas A Rosa Mas a grande jardineira Cuidadora De tantas outras Rosas e cravos De nossas famílias Que gratidão Nós temos por você A honraria Querido deputado Sérgio Fernandes Que este Parlamento Presta A cidadã Rosa Maria É explicitação Do desejo Contido no peito De todo o povo Fluminense De todos nós Do Estado do Rio de Janeiro Pois a sua atuação Que enobrece A raça humana Tem o alcance Para lá dos limites Da nossa cidade E do Estado A entrega de si mesma O sacrifício De sua vida No altar Da nossa cidade Provoca Sensivelmente Melhor qualidade De vida Para o nosso Povo brasileiro Porque É algo Que vai impregnando A todos Aqueles que aqui Chegam E a nossa cidade Acolhe pessoas De toda parte Do nosso país E que vê Seus direitos Defendidos As tantas brigas Que elas se metem Como vimos Através da TV Alerje É algo Que favorece A quem está lá No Nordeste Em toda parte Do nosso país A medalha Tiradentes Hoje Ela tem o significado De revelar A imagem De um DNA Estamos num local Sagrado Carregado De significado Afetivo Emocional E espiritual Este local Ele revela Hoje Para todo mundo Quão entranhados Estão os ensinamentos Do saudoso Deputado Pedro Fernandes E da professora Educadora Itália Fernandes Numa única pessoa É o DNA De quem é Apaixonada Pela pessoa Humana E isso nós Aprendemos Com o próprio Deus Que amou Tanto o mundo Que quis Que o seu filho Se encarnasse Assumisse A condição Humana E ele então É esse grande Exemplo E modelo E que nós Vemos Sem exagero Algum Personificado Nesse amor Nessa dedicação Nessa entrega Que a nossa Vereadora Ela de fato Demonstra Ela é alguém Que traz Essa paixão E que mostra Que ninguém Pode ser considerado Como perdido Rosa Ela não desiste De ninguém Ela é daquelas De quem toma Para si As necessidades Dos que não tem Voz E nem veis Por designo De Deus A providência Divina Me conduziu No ano de 1999 Assumir A matriz De São Geraldo De Olaria Que hoje Completa 108 anos De fundação Lembro Que ao chegar E andar Pelos bairros Vizinhos De Bom Sucesso Ramos Penha Olaria Via pessoas Com o nome Rosa Fernandes Estampados Em suas blusas Caminhando Pelas ruas As praças Sempre ocupadas Com atividades Esportivas E interativas Fiquei Profundamente Curioso Em saber O que significava Tal fenômeno Eu era totalmente Averso A política E nunca tinha Tido Qualquer oportunidade De ingressar Pela área Da Leopoldina Fiquei intrigado E curioso E confesso Com muito orgulho Que são 23 anos Que estou ainda Conhecendo E me surpreendendo Cada dia mais Com esta mulher guerreira Conservarei eternamente A gratidão Por todo o bem Que ela faz Ao nosso povo De maneira em geral Não fala apenas Pelo povo católico E uma das grandes Admirações Que eu nutro Pela Rosa Foi justamente Por brigar Muito com ela Que no período De campanha De eleição Ela nunca Colocava o pé Na minha igreja Ou em qualquer Outra paróquia A sua presença É fora De período eleitoral É de quem Se interessa Realmente Como o Pedrinho Falou Pela realidade Dos nossos Bairros Então Não dá Para contar Aqui O que presenciei O que ouvi O que pedi Por pessoas De outras áreas Do nosso estado Não só Da cidade do Rio E até mesmo O que experimentei Convivendo Com a milagrosa Equipe de trabalho De profissionais Que essa mulher Possui Hoje então Quero dizer a vocês Que assegura a vocês Uma coisa Diariamente Me uno A minha querida Santa Rita Da onde eu sou Paroco No centro da cidade E ao glorioso São Jorge A igreja que tomo conta E diariamente Com eles Falo a Deus Sobre a rosa E todos os seus feitos Acompanhando Com a minha prece Com a minha oração Para que O próprio Deus Que não se deixa Vencer em generosidade Ele possa Cada vez mais Abençoar Esta mulher Que nos inspira Cada vez mais A sermos Pessoas melhores Que maravilha Hoje Ver então A consagração Do desejo De toda a população Fluminense Através rosa Dessa medalha Que lhe é entregue Desejo Que Deus te abençoe E te amo Muito Belas palavras Padre Agora eu gostaria De convidar o senhor Jesus Do controle urbano Representando Todos os servidores Públicos Do município Do Rio de Janeiro Para te entregar Rosa Um presente Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Nome bom De ser pronunciado O tempo inteiro Cuidado o dedinho Da nossa Rosa Não quebre Nenhum galho Nenhuma folha Vamos seguir Com a fala Da mesa E de honra Agora a segunda parte Convidar O vereador João Ricardo Que está aqui Hoje sentado Representando Os demais vereadores Todos que vieram Prestigiar Rosa Fernandes Muito boa noite Boa noite a todos Uma grande Uma grande honra Uma grande alegria Estar aqui E eu queria deixar Iniciar minha fala aqui Deixando uma coisa bem clara A única razão Pela qual eu estou aqui É pelo carinho E amizade Que essa família Tem por mim Não tem Nenhuma outra razão Nenhuma outra Política Nem nada É pelo simples fato Que somos Muito amigos Quero agradecer Você Rosa Porque lá embaixo O pessoal está morrendo De inveja Porque é o João Aqui que tem Cinco mil Seis mil votos Que pede a eleição Sempre é o João Que está aqui Está o Caiado Aqui Mas o Caiado Não tem jeito O cara é o presidente Da câmara Tem que convidar o cara Então Não tem jeito O Caiado está aqui E o João E o João está aqui E o pior de tudo O Sobral Está lá embaixo E o Sobral Sem dúvida alguma É o cara mais importante Aqui Pode perguntar Para o Zico Pode perguntar Para o Marcelo Diniz Então a minha presença Aqui realmente Me causa Grande alegria E grande honra Rosa Você gosta De uma pessoa Você fala muito Dessa pessoa Do João Luiz Que está aqui Eu queria fazer um agradecimento Público ao João Luiz Houve uma necessidade De serviço E uma das primeiras Pedidos que eu fiz Ao executivo Foi para transferir Um anestesista Do hospital Souza Guiar Para o hospital Miguel Couto O João Luiz Atendeu esse pedido Do vereador João Ricardo Nós trouxemos A profissional Para o Miguel Couto E essa moça Ficou tão grata Comigo Rosa Que acabou casando Comigo E aí Hoje Minha esposa Daniela Esse casamento Aconteceu Graças ao meu querido Amigo João Luiz Que aqui Está lá embaixo Quando eu conheci A Rosa Fernandes Nós tínhamos Uma eleição Para Comissão de esportes E a Rosa Fernandes Ela dá medo Ela não é Essa queridona Fofinha Que está aqui em cima Não Não A Rosa Fernandes Ela é muito firme A primeira vez Que eu tive Com a Rosa Fernandes Recém chegado Na câmara Chegou para mim E falou assim Aqui Você vota em mim Para presidente Eu voto você Para vice Está bom Está bom Está bom Resolvido A comida A comida Seu filho Não quero mais 91 votos Então você com você, tudo se conversa com você, eu acho que essa homenagem demorou muito, porque você sem dúvida alguma, é uma das pessoas mais importantes dessa cidade, eu falo isso pra você e você não acredita eu falo sempre isso pra você vamos caminhar dessa maneira, vamos pra frente, vamos peitar aquele ali vamos peitar aquele lá, que eu não vou falar o nome aqui, porque senão amanhã eu estou preso vamos pra frente Rosa você pode, e você diz, não, calma, vamos conversar, tal, não sei o que então realmente eu primeiro agradeço você por eu estar aqui podendo publicamente dizer a você, a admiração que eu tenho por você o carinho que eu tenho por você a amizade que eu tenho por você e que se transfere pro seu filho, porque o seu filho é igualzinho a você, essa pessoa doce conciliadora, de diálogo extremamente habilidoso eu queria que você contasse comigo sempre da mesma maneira como eu conto com você muito obrigado, eu sou seu amigo e seu aliado antes de tudo Rosa, eu vou torcer que o Serginho me chame e diga assim Tia Ju, quero te apresentar a pessoa que vai te dar tantos votos aqui quem sabe, né Serginho? o Serginho hoje que está conosco eu tive a honra de conviver um pouco com a Rosa mas com o Pedrinho quando eu fui secretária de assistência aqui dessa querida cidade da nossa cidade foi uma honra estar ali no executivo e ter você do outro lado cobrando, pedindo e dizendo sempre a verdade foi maravilhoso foi uma experiência que eu trago e falo isso pra todo mundo quero registrar aqui a presença do Rodrigo Castro que é a sessão especial do governador não estou vendo o Rodrigo mas ele está aí está aqui, ó ah, Rodrigo, querido seja muito bem-vindo gostaria de passar agora a palavra ao nosso presidente da Câmara Municipal da cidade do Rio que também tive a honra ainda que com pouco tempo, né Caiado? mas de ser deputado estar ali deputado conosco foi maravilhosa a experiência o seu irmão sempre fica com ciúmes o Rosa porque quando eu vou anunciar ele em vez de eu falar o nome dele eu chamo Carlos Caiado ele falou tia Ju, até o final dessa legislatura a senhora vai me dar a honra de me chamar pelo meu nome não pelo nome do meu irmão com a palavra o nosso querido Carlos Caiado presidente da Câmara Municipal obrigado, tia Ju dá boa noite a todos, a todas eu vou aqui, ó me deram a plaquinha de cinco minutos vou tentar chegar nos cinco minutos por isso que eu estou mostrando essa placa eu quero pedir desculpa porque eu tenho uma ficha extensa aqui de muitas autoridades muitos amigos presentes então, como já foi lido aqui a grande maioria então, não vou me estender muito aqui fazendo leitura se sintam todos agraciados abraçados e nominados aqui por nós eu queria dizer aqui primeiro que eu acho João você falou uma questão aqui porque eu não estou aqui como presidente não estou com um amigo também como afilhado como considerado como um filho aí da Rosa Fernandes não como presidente e essa mesa acredito eu enfim, da forma que foi escolhida que representa a história de um pedacinho de cada um que está aqui representando aqui de cada pessoas que que estão aqui presentes também que não poderam estar aqui presentes então, essa mesa aqui o seu filho representando a toda a família assim, esse grande amigo é que a vida pública me deu tenho várias histórias boas com ele de aprendizado de viagem como foi dito aqui de muita bronca da sua mãe perante aos dois que eu não vou me alongar muito aqui, então a esposa dele nessas histórias aqui souber vai apertar muito ele o Sérgio Fernandes que é uma pessoa maravilhosa carrega o nome Fernandes sobrenome todo mundo tem inveja de você um pouquinho mas você fez justo por isso um cara fiel dedicado e se dedica comprometimento da forma que a história da família tem João Ricardo um grande amigo conselheiro também está sempre com a Rosa ali divertindo está sempre presente médico também e como já foi dito aqui o padre aqui também com a sua história que o Pedrinho colocou muito emocionante faz parte da história de cada um queria também aqui alguns cumprimentos do Mathiele representando o prefeito esse grande servidor também que atura a Rosa no bom sentido está lá no final levando a mão hein Mathiele representando o prefeito Rodrigo Castro representando o governador o João Ricardo já falou do Sobral representando a toda máquina pública que atura a Rosa Fernandes queria também cumprimentar a Mary que está aqui presente também servidora pública cumprimentando ela a todos os servidores públicos também presentes professor Ed cumprimentando a todos os professores o Davi Carlos representando a todos do Tribunal de Contas e queria cumprimentar também o secretário Breno representando também todos os secretários e a vereadora Tânia Basta representando a todos os vereadores os outros vereadores já foram nominados eu me sinto muito honrado poder estar aqui o Serginho Fernandes colocou aqui sobre o saudoso Pedro Fernandes mas queria também falar da dona Itália que foi uma pessoa também maravilhosa eu tenho certeza como todos nós temos orgulho muito grande do Pedro Fernandes da dona Itália mas ele e todos nós temos orgulho muito grande da Rosa Fernandes queria dizer também que na minha história poder estar aqui eu só sou vereador por vários motivos mas o motivo principal que eu só consegui ser candidato a vereador de 2004 graças a Rosa Fernandes e a Pedro Fernandes eu era bem jovem como o Pedro Fernandes falou que era administrador regional e queria ser candidato o meu pai não queria deixar e o nosso grupo político abrindo até o espaço para poder ser candidato mas com não muita certeza naquele momento e eu fui chamado pela vereadora Rosa Fernandes nessa cidade vamos dizer assim que ela é prefeita irajar lá no servidor do eleitoral em uma agenda dela e que a agenda dela estava o filho do prefeito deputado federal Rodrigo Maia e toda a prefeitura ela é não só muito querida por todos os servidores públicos mas muito temida e nela nessa agenda como é o estilo dela ela exigiu ao Rodrigo Maia na época e ao prefeito de Santa Maia que eu fosse candidato e pegou o telefone e ligou para o meu pai e deu duas broncas nele e eu fui candidato a vereador de 2004 graças a Rosa Fernandes e foi vitoriosa e tive todos os conselhos dela e a Rosa Fernandes como foi dito aqui por muitos aqui ela na minha opinião ela é uma pessoa completa tem caráter que deve ter todos claro mas é uma grande mãezona ela na sua vida profissional se dedica ao máximo respeita a todos sempre nos traz muitos ensinamentos broncas fofocas do bem do bem mesmo que é construir para ajudar para vocês terem uma ideia nessa questão completa que eu falo quase todos os dias ou todos os dias a primeira ligação de manhã é dela porque quando eu vou dormir meia noite uma hora da manhã depois desse horário tem mais milhares de ligações então quando acordo eu ligo para ela e ela já me conta tudo então já sei o que eu vou fazer todo o dia em função das ideias dela o Bom Dia Rio nem ligo o Bom Dia Rio o Bom Dia Rio realmente como o Serginho colocou é a Rosa fazendo um cenário de análises e de fofoca do bem como eu estou dizendo de tudo que ela absorveu para a gente poder estar ali entendendo na nossa função como amigo e etc e ela na função dela como vereadora é um exemplo para todos nós oitavo mandato foi secretária tem experiência eu acho que na experiência muitas pessoas às vezes se acomodam ela o tempo todo se renova e o mandato dela de vereadora é um espelho para todos nós para todos os políticos ela é capacitada dedicada comprometida atende a todos telefone whatsapp o que for está sempre presente que tem que estar e qualificada nas suas discussões qualquer tema que você for trazer para a discussão com a Rosa Fernandes ela sabe tudo então a gente ver um parlamentar principalmente da atribuição do vereador para mim é completo tem essa capacidade fiscaliza o poder executivo como nunca mas é uma fiscalização de construtiva e conclusiva para poder realmente que as coisas possam acontecer então como eu estou aqui no meu tempo eu queria dizer Rosa que eu te amo muito de coração e a gente sempre fala na pessoa física e na pessoa jurídica também e graças a a Deus e agradeço muito ter na minha convivência pessoal você junto me dando os conselhos e na pessoa jurídica em todos os conselhos é a bronca que você dá então que Deus te abençoe muito te ilumine muito e eu sempre brinco mas que é uma realidade que o Palácio Pedernesti fez 100 anos e dos 100 anos eu acho que você na idade pode estar próximo mas na vitalidade é igual a ele está sempre atuando e sempre ali ativo então você merece muito essa homenagem parabenizo muito ao Serginho por estar proporcionando essa homenagem e muito muito obrigado por tudo e vamos vamos nessa e que você acalme amanhã um pouquinho pelo menos amanhã de manhã porque é sexta-feira e queria dizer nesse final você é tão respeitada e temida mas respeitada que minha mulher te respeita e te ama e às vezes realmente para finalizar nesse sentido mesmo o nosso telefone como um político enfim toca muito a gente tem que atender a gente tem que estar acessível muitas pessoas ligam a única pessoa sem brincadeira que ela gosta que eu não liga e fala atende 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 é você então para você um resumo da pessoa que eu mais amo que está do meu lado que é minha esposa que cuida de mim que te ama então não tem como te amar também um beijão boa noite a todos muitas emoções né todo mundo é muito é muito bom Rosa a gente ouvir e é maravilhoso é o que o Caiado falou é a fiscalização da Rosa é aquela fiscalização mas para nos dar dica do que fazer e de como fazer é uma cobrança que nos dá direção é uma cobrança especial é uma cobrança construtiva e é de suma importância sua ajuda eu posso dizer que eu fui secretária e quando você sinalizava Ju é assim 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 olha isso assim assim estava me cobrando mas já dizendo o que eu tinha que fazer muito obrigado Rosa daremos início aos protocolos de entrega da medalha Tiradentes a maior comenda oferecida por esta casa legislativa a vereadora da cidade do Rio de Janeiro Rosa Fernandes e aí para fazê-la eu passo a palavra ao secretário Sérgio Fernandes para dar início aos ritos obrigado deputada tia Ju já me deram um microfone aqui diferenciado e não colocaram nada de cinco minutos aqui aonde eu estou é sinal que codividir essa presidência com vossa excelência deputada tia Ju nos garante alguns benefícios e eu tenho certeza que vocês terão um pouquinho de paciência porque eu não posso e não irei me ater a cinco minutos queria aqui também falar todo mundo meu celular aqui está bombando que eu acabei de postar um vídeo mas no calor da emoção no vídeo que eu coloquei nas redes sociais eu falei medalha Pedro Ernesto mas deixar registrado que é medalha Tiradentes fiquem tranquilos o mais importante é homenagear a nossa vereadora seja qual for a honraria do município do estado e do nosso país bom eu fui incumbido aqui e vou fazer de pé de algo que também me emociona muito como a mesa tem o direito a palavra eu recebi a incumbência de um povo fundamental e essencial e que faz parte agarrado com a gente dessa história de uma turma que me acolheu que anda com a gente e leva o nosso nome Pedro vereadora Rosa Fernandes no sol na chuva por cada canto dessa cidade em especial do subúrbo carioca e eu vou ler essa mensagem da equipe de trabalho da vereadora Rosa Fernandes gostaria também de nesse momento dizer que a pessoa mais apropriada para estar lendo aqui essa mensagem seria o nosso amigo e em memória dele Renan Cavalcante nosso parceiro mais antigo que nos deixou durante a pandemia amado por todo mundo ele certamente seria o orador neste momento então mais uma responsabilidade ao falar também desse amigo querido Renan a mensagem é a seguinte nesse momento de celebração de trabalho reconhecido por todos gostaria de falar em nome de todos os funcionários e colaboradores da vereadora Rosa Fernandes aqui temos uma equipe que foi preparada pessoalmente por ela no detalhe é sem dúvida uma escola política de qualidade e eu sei muito bem disso que entende o sentido de cooperar que entende a importância de somar com os moradores e com a vereadora Rosa Fernandes respeito atenção empatia e agilidade fazem parte desse pacote de convivência que leva bons frutos ao subúrdo carioca os mais experientes supervisionam os novos que chegam de forma me perdi fui olhar para os mais novos os mais experientes supervisionam os novos que chegam de forma que todos tenham conteúdo para falar em nome da vereadora de repente represente o mais popular da cidade definitivamente não é um trabalho fácil na equipe externa além do conhecimento da história local dos investimentos que foram feitos temos a obrigação de só sair de uma área depois de tudo resolvido exatamente como ela faz é esse olhar atento e sempre por perto que a vereadora entrega a cada um de nós e nos marca com seu selo de qualidade nossa equipe sabe a importância do colete que veste e veste essa camisa com orgulho de quem sabe o lado que está o lado do bem do correto da verdade que é dita aos moradores numa parceria que não tem e não cabe enganação quero falar também em nome da equipe interna do seu gabinete que nos dá suporte e trabalha na mesma sintonia e objetivo e não poderia esquecer da turma do nosso escritório político que multiplica as horas do dia e fica em contato com todo mundo morador demais membros da equipe órgãos públicos cuidando de tudo com lupa régua e compasso aqui todos tem a sua personalidade se conquistamos muitos amigos em cada rua do subúrbio é porque os moradores percebem a seriedade de cada etapa do trabalho e hoje todos nós tanto essa velha guarda companheira de tantos os anos quanto os que chegaram há pouco tempo queremos apenas agradecer porque temos uma mestre incansável na lapidação impaciente na execução mas extremamente dedicada e presente quando todos nós mais precisamos então da nossa parte só mais duas palavras vereadora obrigado e parabéns bom falando em nome da equipe agora encaminhando para o rito final de entrega da medalha tiradentes a nossa vereadora Rosa Fernandes eu queria aqui também contar um pouco dessa nossa história e como o Pedro falou e citou alguns outros filhos de políticos que conviveram com a pressão dessa sucessão e continuidade do trabalho imaginem vocês lá atrás quando comecei e fui escolhido pelo Pedro não sabia sequer falar era todo durão e jamais teria coragem de estar aqui presente nessa noite falando com cada um de vocês mas eu tive uma professora eu aprendi e continuo aprendendo todos os dias e como é bom aprender com você vereadora Rosa Fernandes um aprendizado diário uma troca de muito respeito um convívio permanente e constante e para aqueles que dizem que a política talvez não nos dão amigos essa política me deu uma mãe e me deu um irmão que me acolheram que permitiram com muito orgulho com muita honra com muita lealdade estar aqui junto com cada um de vocês nessa noite de hoje homenageando a nossa vereadora isso me enche de orgulho me enche de alegria porque é o que eu sempre falo eu melhorei e vou continuar melhorando porque não há como chegar aos seus pés mas a gente tem orgulho de olhar para cima e a ver nos liderando com toda a força com toda a dedicação com todo o empenho para fazer o melhor para cada um de vocês e esse contando aqui uma passagem muito breve foi o maior e melhor ensinamento que há poucos dias atrás na homenagem do nosso amigo Tiago eu pude dizer e gosto de falar sempre imagina eu vindo de Petrópolis chegando no subúrbio Carioca naquela praça com essa equipe não levando fé nenhuma em mim esse menino não chega em lugar nenhum e me deram o microfone para Adão Pedro fala aí fala o que? falei alguma coisa me saí bem e saí vivo daquele dia mas passei uma mensagem para a vereadora Rosa Fernandes vereadora e aí o que a senhora achou da minha fala meu filho você fala bem melhor até do que alguns políticos que começaram por aqui mas enquanto você não se colocar no lugar do outro enquanto você não conhecer e perceber a dificuldade as angústias do que o outro vive você não será um bom político e é isso que eu faço todos os dias da hora que acordo e da hora que vou dormir me coloco no lugar de cada um de vocês para com muito respeito com muita admiração possa exercer esse nosso mandato e dar continuidade a essa história de trabalho de dedicação maravilhosa que eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte nós vamos viver na noite de hoje uma noite de reconhecimento a nossa homenageada é uma das personalidades políticas mais respeitadas e importantes do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo a mais simples popular e amiga dos moradores dessa cidade em especial do subúrbio carioca falo da nossa amada vereadora Rosa Fernandes e de onde vem essa mulher que faz o dia ter mais de 24 horas de que é feito esse corpo que desfila todos os dias eu disse todos os dias numa agenda né Paula incansável que começa às sete da manhã e não tem hora para terminar né Yara a resposta está no DNA da vereadora na sua herança genética no seu pai Pedro Fernandes que daqui da Assembleia Legislativa foi deputado por dez mandatos muitos lembram de quanto ele era querido a memória infantil da Rosa Fernandes é de uma menina que de mãos dadas com seu pai o melhor amigo já participava das andanças pela zona norte e tinha ali ao seu lado mesmo sem perceber uma verdadeira enciclopédia política ensinando os caminhos do respeito da dedicação de uma vida que só faz sentido se for para provocar mudança na vida das pessoas mas a Rosa não é só flor não os espinhos ela sabiamente usa para garantir um choque de ordem Breno sabe muito disso naqueles que tem o ritmo lento vagaroso que emperram e atrasam porque o que precisa acontecer precisa acontecer para ontem mas se paciência não é o seu forte não podemos dizer o mesmo da teimosia você nunca vai convencer a vereadora que não é possível levar os mesmos investimentos para todos os bairros da cidade ela briga por uma escola por uma creche clínicas áreas de lazer iluminação sobral asfalto liso e tudo mais o que tiver em qualquer cantinho nessa cidade no subúrbio tem que ter também porque a gente tem muito orgulho de ser suburbano e não está aqui para ser diferenciado por qualquer outra parte da cidade a gente gosta muito de viver no subúrbio sem dúvida Rosa você é melhor representante que o nosso bairro que a nossa região e a nossa cidade pode ter o que mais me impressionou quando comecei a seguir você pelas ruas é que os moradores tem o número do seu celular e agora o meu também e em algum momento do dia ou da noite você responde a todos sem distinção as pessoas sabem seu endereço aonde mora e é no subúrbio em Irajá e quantas vezes presenciei alguém tarde da noite no seu portão pedindo ajuda orientação e a senhora vai e vai até o final é uma grande parceira quantas vezes na câmara municipal presenciei o respeito que os seus colegas vereadores tem por você é impressionante como a sua trajetória seja no trabalho dos bairros na autoria das leis importantes nos posicionamentos e posturas marcam as nossas vidas todo mundo aqui e muitos em casa também tem uma história especial com você para comprar contar a Anitta a Ludmilla o Zeca Paguadinho e tantas outras personalidades da Zona Norte também já declararam a sua importância na vida dele e o que dizer de uma pessoa que tem os mesmos funcionários há 15 20 30 anos e aqui eu menciono a Conceição hoje minha chefe de gabinete que trabalhou com Pedro Fernandes patriarca dessa família trabalhou com a vereadora Rosa Fernandes trabalhou com Pedro e hoje trabalha conosco Conceição você é um exemplo para todos nós esses fiéis amigos de jornada sabem exatamente de que lado estão sabem que a sobrancelha levanta mas que a mão amiga está sempre estendida e falando por mim muito obrigado pelos ensinamentos pelo carinho pela generosidade em compartilhar a sua experiência comigo vereadora Rosa conhecendo você e toda a sua família a quem eu hoje considero minha família hoje eu multiplico no meu coração essa medalha para que essa homenagem fique completa e para homenagear você vereadora por esses oito mandatos de dedicação e por uma vida dedicada a uma causa e outra para a sua família para a nossa família seu pai Pedro Fernandes nosso amado meu irmão seu filho Pedro Fernandes e sua incansável mãe dona Itália Fernandes uma mestre em fazer campanha e ouso aqui a dizer uma das grandes políticas dessa família só não teve mandato mas se hoje nós temos mandato é graças a ela que sabia fazer uma campanha como ninguém e nos trouxe sempre grandes ensinamentos e ela sempre esteve sempre estará por perto vereadora Rosa Fernandes receba nossos parabéns de todas essas pessoas aqui presentes e das milhares que estão em casa com muito carinho com muito orgulho com muito amor com muito respeito eu convido a senhora a receber a maior honraria dessa casa de leis a medalha Tiradentes a Obrigada. Agora é o momento do discurso, o discurso da homenageada, fazer uso da tribuna do lado direito, do lado esquerdo, do lado que quiser, hoje a noite é dela, não é? Com a palavra agora, a vereadora Rosa Fernandes, a grande homenageada dessa noite. Confusão, Sérgio, que tu fez, hein? Sei nem por onde eu começo, era um negócio todo arrumadinho, minha gente, que eu ia fazer agora para agradecer, confusão danada. Aí vem Tia Ju, para presidir essa sessão, dizer, Tia Ju, que você é uma pessoa que eu sempre sei que vai me receber. Sabe aquele caminho que tu sabe que a porta está aberta? Pois é, eu sempre sei que a sua porta está aberta. Muito obrigada por ter estado aí ao lado do Serginho para poder proporcionar essa homenagem. Foi muito bom para mim. Dizer para o Serginho que eu estou muito feliz, eu nunca imaginei de ser homenageada, eu já homenageei tanta gente, se contar pelo número de mandatos, eu acho que foi a pessoa que mais deu homenagem. E eu nunca imaginei ser homenageada. E não dei muita importância para ele, não. O negócio de ficar sendo homenageada combina muito comigo, não é o negócio de homenagear. Mas esse negócio é bom. Sabe por quê? Você resgata a história. É nesse momento que você para para fazer uma reflexão que você não faz nunca. É encontrar pessoas que você gosta. E aqui, eu acho que eu teria capacidade de falar um pouquinho sobre cada um. Uma história que aconteceu, pelo menos, com a grande maioria das pessoas que estão aqui. Claro que eu também só estou aqui porque aquele sujeito lá permitiu, junto com aquele lá de cima, que eu estivesse há quase 12 anos. Já estou fora do prazo de validade, doutor João. Você já me deu 12 anos extras. Aquele homem ajudou a salvar a minha vida. Então, eu devo muito a ele. Foi uma citação sensacional que eu amo. É uma pessoa assim que eu amo e eu faço vergonha, porque quando eu amo, é o mesmo, não é? E aí eu digo para todo mundo, eu amo o João. Ele morre de vergonha. Ele morre de vergonha porque eu devo muito a ele. Eu vou viver 10 vidas e não vou pagar. e tem algumas pessoas que surgem na nossa vida que a gente não sabe explicar direito por que surgiram e por que deram a mão a gente. Não é, Coronel Felipe? Esse também eu me emociono quando estou perto dele e faço ele ficar com vergonha porque eu choro. Eu fico tão emocionada que eu choro de tanto que eu gosto dele. e eu queria dizer o seguinte, aqui, o Serginho conseguiu trazer os vereadores que, na verdade, eu adotei, mesmo sem eles saberem, mesmo sem eles pedirem. E cada um deles, eu tenho um carinho muito especial. E o dia que eu não vou para a Câmara e que estou longe deles, eu fico muito triste porque eu tenho que estar atormentando o juízo deles o tempo todo. Então, assim, me dá a vida, é o tempo todo ali. O Zicão, a gente sabe que bebe Coca-Cola com pizza. Então, quer fazer carinho, o Zicão, dá uma Coca-Cola bem gelada para ele. Né? O Borózinho gosta de um churrasco. Diniz dança bem, mas ele não diz para ninguém. Tânia, não. Tânia é formal. Tânia é ali, é a vice-presidente na formalidade de uma mulher inteligente. deixa eu ver quem mais está aí. Ninguém vê porque é tão pequeno, não é? O William Coelho, meu filho pequenininho, esse aqui é meu mascote, eu adoro o William e ele também, não tem problemas, a mulher dele não se importa, eu ligo, eu agarro, eu beijo, eu carrego, eles me pegam no colo e elas nem ligam, nem ficam chateadas comigo. Quem mais está aí? Rafa, não tem problema nenhum porque Rafa é de casa, Rafa já é uma cria mais antiga, Rafael vem de uma outra linhagem, que é o pai, e aí a gente vai, cadê o Elton? Aqui o Elton está ali. O Elton tem uma história interessante comigo, viu, Tia Ju? Eu adoro o Elton e é uma das pessoas que são mais recentes na Câmara e que a gente tem um carinho muito grande. Você acredita que a esposa dele não se importa, ele é casado comigo, pode olhar, a aliança dele é igual a minha. ele mandou fazer uma aliança igual a dele, me deu de presente e nós três usamos a aliança, eu, ele e a mulher dele. E ela não fica chateada, não, Elton. Eu amo esse garoto, ele é muito gente boa. Tá aí, ó, Raminho, Raminho, a única coisa boa que o Raminho faz para mim é mandar o pai dele fazer aposta comigo, porque eu ganho as apostas do pai dele. Luiz Carlos Ramos é uma pessoa que adora apostar e o filho dá incentivo, manda ele apostar mesmo e aí eu ganho as apostas e consigo passear, faço uma viagenzinha patrocinada, né? Davi, Davi, Davi não é vereador, mas ele está no mesmo patamar de intimidade, né? Porque ele foi uma pessoa, talvez um dos poucos conselheiros que ainda mantém uma relação bem próxima dos vereadores, que Davi ainda almoça com a gente, atende o telefone quando a gente liga, eu amo você, Davi, que você é muito especial. E assim, o que eu estou falando aqui dos vereadores, na verdade, eu poderia falar de todo mundo, eu poderia falar do melhor advogado do mundo, que é o meu, que é o doutor Leone, Caiado apresentou, tomei dele, veio para mim. Isso é para vocês entenderem que existe uma simbiose, um negócio meio que, que a gente entra por dentro da vida das pessoas, participa delas, mesmo sem elas perceberem, a gente vai se acomodando, vai se chegando, e a minha família é muito pequena, tem meu filho, minha nora, meus três netos, meus sobrinhos, está a Thais aqui, que vem representando os meus sobrinhos, aí acabou, tem alguns parentes do meu pai no Rio Grande do Norte, minha família é muito pequena, e eu amplio a minha família com essas pessoas. Olha o Breno ali, o Breno é um cara muito legal, é o secretário de Ordem Pública, é o cara mais amado na cidade do Rio de Janeiro, mas bom mesmo é o chefe de gabinete, não é não? Magno é uma pessoa especial, eu consegui tirar o Breno do caminho e botar o Magno para trabalhar, só assim eu consigo produzir, mas adoro o Breno, o Breno é um menino que chegou agora, isso é para vocês perceberem que a gente termina ficando íntimo dessas pessoas, e essas pessoas fazem parte da nossa família, fazem parte da minha família, essas pessoas são muito próximas, a gente desabafa, eu conto história, como diz o Caiado, eu sou a maior fofoqueira de plantão, porque se eu tiver que fazer uma fofoca para trazer o cara para cá e fazer as pazes com o outro, eu faço, fofoca do bem, ele que criou esse nome, eu não conhecia o fofoca do bem, mas ele criou, então assim, eu tenho um amor tão grande pelas pessoas, que a política me deu isso, a política me permitiu ampliar as minhas relações e eu não sinto solidão, eu não tenho depressão, porque as pessoas não me dão tempo de ter depressão, tem uma galera, tem uma galera que está aqui no fundo do coração, porque eu adotei, assumi e tomo conta, vocês pensam que é político assim, até logo, aparece na época da eleição, eu tenho que aprender esse negócio, porque a gente se junta com esses caras e eles passam mal, eles ligam, eles brigam com a mulher, eles telefonam, o marido vai embora, eles avisam, então assim, a gente termina tomando conta também da vida desses que chegam próximo da gente, um exemplo disso é o pessoal do controle urbano que eu adotei, assumi como meus, eles têm um acordo comigo, quando eu ficar bem velhinha eu vou ficar uma semana na casa de cada um para eu não ficar sozinha e eles afirmam isso, não é verdade? Se não levar eu cobro, está escrito, vocês têm esse compromisso comigo. Então assim, eu tenho eu tenho umas pessoinhas que são queridíssimas, que eu amo muito, porque também me dão retaguarda, vocês assistiram o vídeo do Daniel, Daniel é um sujeito que junto com o doutor João Luiz estava lá naquela luta para me manter viva, ficou cuidando de mim no hospital, queria me rebocar para a casa dele, pedi, não, tem que ficar comigo, aí o Daniel, não, tem que ficar comigo, eu cuido melhor, assim, disputada por dois gatos maravilhosos, mas ele também ajudou muito nessa minha sobrevivência e hoje continua me fazendo sobreviver, porque eu atormento o juízo de todo o pessoal da saúde, em especial do Rafa, Jansen é a parte, Jansen é amor a parte, Davizinho, Davizinho, tadinho, ele me atura até de madrugada, eu ligo para o Davi, está pensando João? Ligo de madrugada para o Davi, acordo ele, Davi, pelo amor de Deus, tem uma criança aqui no hospital, não sei nem quem é, mas precisa sair daqui e ir para algum lugar e o Davi fica lá e dá um jeito de resolver, essas pessoas são muito importantes para mim, mas o bom mesmo é quando eu fico aborrecida com o prefeito, que aí eu ligo para o Mattielli, Mattielli diz assim, calma, deixa que eu resolvo, pode deixar, fique calma, já sabe que eu começo a gritar e aí ele termina resolvendo o mesmo, Mattielli, eu amo você, eu tenho respeito por você, tão grande, tão grande, que o prefeito tem muito que te agradecer, porque você segura muito a minha onda e a onda dele também, não deixa a gente entrar lá muito irritado, então, Mattielli, registra isso e dá esse recado para ele, que ele te deve um pix por conta das coisas que você livra a ele, principalmente quando a gente está muito irritado. Já falei desse pessoal, tem uma pessoa aqui que está pensando que está esquecido, mas sabe aquele cara que está do teu lado o tempo todo, que te atura, que quando o meu pai morreu, ele assumiu o papel de ser meu pai e hoje ele é pai de quase toda a minha equipe, que é o meu primo, meu irmão, meu pai, meu filho, cadê ele? Ele pensa que eu vou deixar de falar nele, eu não posso nunca, ele é o cara, é nosso amigo, não, William? é nosso parceirinho, nosso parceirinho de todas as horas, meu amigo, meu amor, a pessoa que eu amo muito de paixão. Falar um pouquinho do Padre Wagner, Pedrinho já quebrou tudo que tinha na mesa, jogou no chão, fez uma confusão danada, Padre Wagner faz essa emoção, Padre Wagner, sabe aquele cara que você liga e ele não atende o telefone? É ele, ele não atende o telefone, eu quero ligar para ele para pedir para ele fazer a celebração, aniversário da minha mãe, ele não atende, aí no dia seguinte ele está lá celebrando, eu não preciso pedir, ele lembra de tudo, meu aniversário ele diz, Rosa Maria, hoje eu celebrei na sua intenção, poucas pessoas me chamam de Rosa Maria, mas a marca registrada é do Padre Wagner me chamando de Rosa Maria e eu aprendi muito, me deixou de castigo, me levou de volta para dentro da igreja e me deixou um dia inteiro na maré, punição, fazendo penitência dentro da maré, eu nunca tinha entrado dentro da maré, ele me levou lá para dentro, me botou dentro da igreja e me deixou lá, é assim que eles fazem comigo, tudo gente boa, mas eu amo você, meu padre, você é a pessoa que eu sei que posso contar qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar, Rosa Maria está sempre pronta e com o Padre Wagner a gente vai tentar cumprir um desafio que é fazer a Capela de São Jorge, salve Jorge! O João, o João Ricardo, quando fala João todo mundo começa a rir, eu não sei porquê, mas o João é o melhor parceiro, eu quero que não briga com a gente, que não reclama de nada, está sempre de bem com a vida, você fala, o João faz isso, ele faz, o João faz aquilo, ele faz, quando ele dá bronca, ele dá bronca, 30 segundos, daqui a pouco ele já esqueceu, já está rindo no meio dos colegas, mas o João é o cara que eu ligo uma hora da manhã, mas eu me arrependo toda vez que eu ligo, porque eu ligo uma hora da manhã, ele fica fazendo conta dos candidatos, quantos vão fazer, quantos votos, até as duas, e eu termino não falando o que eu queria falar, mas ele passa a noite falando da eleição, e para onde eu for, eu carrego ele, e para onde ele for, ele me carrega também, a gente não consegue ser candidato separado, a gente só consegue ser candidato junto, porque a gente dá sorte um para o outro, é por isso que você não perde uma, e eu quero agora me amparar nele, porque eu já estou ficando mais velhinha, e eu tenho que me amparar nos mais novos, então agora eu tenho que me amparar nele, porque ele vai me ajudar nessa eleição, ele só não conte dele a ajudar financeiramente, não conte com o João para isso, porque ele não vai ajudar, mas ele vai arrumar uns votos para mim, pelo menos ele vai me enganar, vai contar uma história, eu vou acreditar, e a gente vai ficar amigos para sempre, porque eu amo esse menino, e quando ele está fora, eu ligo para saber onde ele está, fazendo o quê, igual como eu faço com o Pedrinho, eu faço com o João, João, onde é que você está, fazendo o quê? Está onde? Não, estou no hospital, já almoçou? vim sem dinheiro, esqueci minha carteira, aí é boba que tem que mandar chamar para ele almoçar, porque esse negócio dele pegar o hospital perto da minha casa não é um bom negócio, o Caiado, ele diz que eu sou madrasta dele, agora imagina a mãe dele escutando isso, porque eu amava o pai dele, lembra disso, João Luiz? Eu amava o Caiadão, mas amava mesmo, porque o Caiadão me livrava do secretário que brigava muito, aliás, com todo mundo que brigava comigo, o Caiado entrava na frente e me protegia, então eu tinha um carinho muito grande, eu disse que eu sou madrasta dele, eu posso ser madrasta dele, eu posso ser mãe, não tem problema nenhum, eu posso ser o que ele quiser, porque ele me atura, eu entro dentro da sala dele e digo, isso não está bom, aí ele para e pergunta, o que que não está bom? aí eu digo, o que que não está bom? e ele diz, como é que a gente faz para melhorar? eu digo e ele faz, é bom que eu tenho um monte de filho, porque esse filho é um filho que me protege também, e é um filho que me escuta também, esse filho é um filho que eu posso ficar invocada com ele, brigo com ele, ele gosta, gostou mais do Davi do que de mim, mas eu continuo amando ele e o Davi de qualquer maneira, Caiado é um presidente que me dá muito boa vida, Caiado é um presidente que dá carinho, e se a gente fala alguma coisa, o Caiado, ele para e escuta, eu não sei como ele tem tanta paciência, não é só comigo não, é com todos, que todo mundo atormenta a vida dele, assim, falei um pouquinho de cada uma dessas pessoas que no meu dia a dia a gente convive e tal, mas eu agora vou falar de pessoas que têm um outro tipo de relação comigo, eu vou falar da minha equipe, da minha equipe que eu treino mesmo e aqueles que não aguentam vão embora, mas só vai embora quem não tem capacidade de desempenhar um trabalho pesado como é o nosso, o nosso trabalho é muito pesado e a gente se aborrece porque eu quero que eles trabalhem de domingo a domingo e eles não querem, o que é um absurdo, eles poderiam trabalhar de domingo a domingo passear no final da noite e estava tudo certo, mas eles trabalham no final de semana sempre que precisam e sempre que eu chamo, mas é uma relação muito forte, porque é uma relação de olhar, eles sabem o que eu penso e o que eu quero e hoje eu tenho a tranquilidade de ter uma equipe que vai para a rua sem mim e que desempenha um trabalho como eu desempenharia. Eu tenho na minha equipe um grupo heterogêneo, um grupo eclético, mas todos falam a mesma linguagem quando tem que defender uma causa ou quando tem que defender uma região ou quando tem que defender a chefe. E eu queria agradecer a todos vocês em nome da Yara que ela me representa na rua quando eu não estou com chicote na mão com cabresto mas que defende como ninguém briga com eles traz eles para perto mas ninguém toca num funcionário nosso porque ela vira uma leoa para defender essa é a nossa equipe é uma equipe que abraça que aperta que não larga e que está ali o tempo todo quando a gente precisa queria muito agradecer a cada um de vocês por me permitirem chegar no oitavo mandato e enquanto eles estiverem comigo eu vou estar lutando enquanto eles estiverem do meu lado a gente vai estar ganhando enquanto vocês estiverem comigo eu vou estar forte enquanto vocês estiverem comigo as pessoas vão estar me respeitando isso é uma coisa que eu vou agradecer sempre essa medalha é nossa quebrar um pedacinho dá um pouquinho para cada um mas eu amo vocês eu amo vocês porque vocês estão comigo todos os dias mais do que qualquer outra pessoa falam comigo 24 horas porque eu falo com eles no telefone todo o tempo eu queria muito agradecer a todos os representantes dos órgãos públicos botaram o Sobral na Berlinda coitado do Sobral o Sobral está sofrendo aqui hoje mas não tem só o Sobral o atormento pessoal da Águas do Rio da conservação da saúde então Deus Pai dá ordem pública tadinhos eu ligo eu ligo para o Breno uma hora da manhã Breno não aguento Breno isso aqui está fazendo barulho esse bar não está respeitando e ele atende o telefone eu quero muito agradecer porque essas pessoas nossa essas pessoas tem muita paciência comigo me aturam e me ajudam muito esse carinho eu tenho que declarar porque não tem outro jeito eu quero muito agradecer a cada uma das pessoas que estão aqui e dessas pessoas eu poderia contar alguma história elas poderiam contar uma história minha mas essas pessoas me deram as mãos durante todo o tempo principalmente nos momentos que eu mais precisei nos momentos mais difíceis não é Beto estava do meu lado essas pessoas me ajudaram me fizeram seguir em frente essas pessoas me empurraram essas pessoas me abraçaram e me carregaram juntos imagina eu não saí de casa na pandemia na eleição passada fui a quinta mais votada da Câmara Municipal isso é muita honra isso é muito orgulho isso é apostar na vida da gente é apostar no mandato da gente é apostar a cidade é apostar a região na mão daquela que eles confiam isso é muita responsabilidade quando eu entro na Câmara quando eu tenho que tomar qualquer atitude eu lembro disso eu lembro disso hoje eu acho que eu já não me importo de não ter ido para o Tribunal de Contas na época eu fiquei chateada fiquei ah não me levaram para o Tribunal de Contas não me querem lá clube do Bolinha não deixa a mulher entrar mas eu acho que a população da minha região não merecia que eu largasse eles não mereciam que eu largasse deixasse o mandato fosse para outro lugar e não deixasse ninguém cuidando deles alguém precisa estar cuidando do meu povo todos os dias as pessoas passam mal elas sofrem elas têm dificuldades elas precisam de orientação elas precisam de apoio e elas precisam de carinho e eu tenho obrigação de dar tudo isso e mais alguma coisa porque essas pessoas merecem essas pessoas merecem tudo que eu fizer por elas vai ser pouco vocês não tem noção do que vocês fazem por mim vocês não tem noção do que vocês me deram na eleição passada vocês não tem noção do quanto eu devo a vocês a minha vida é tatuada para isso a minha vida é em função da política eu fiz e faço política o tempo todo serginho agora vou pegar aqui o negócio que vocês me deram aqui para falar acho que eu já agradeci a todo mundo já falei não falei do meu pai estava falando para a tia Ju esse espaço todo aqui é deputado Pedro Fernandes filho ali vocês não veem mas tem um painel com a foto dele e todo um texto meu pai estivesse aqui ele diria valeu a pena tudo isso valeu a pena é claro que se a gente já falou da minha mãe minha mãe era a mulher que ensinava tudo para a gente quem aprendeu quem aprendeu com ela fui eu ela é quem ensinou tudo eu tenho aqui a pessoa que meu filho é minha fonte de amor eu amo você de mão dada contigo seja no momento que for mesmo te fazendo injustiça eu vou ser a única que vai estar ali dizendo eu acredito em você a minha nora eu não posso deixar de fora não porque nora já viu né gente sogra é complicado a minha nora é uma nora muito especial porque é difícil a gente encontrar uma mulher para aturar uma sogra como eu e é difícil também encontrar um marido fazendo política que é a pior coisa que existe na vida e a Elô é mulher é nora é mãe é parceira eu te respeito porque você é foi e será parceira do meu filho por isso que eu te respeito eu tinha escrito aqui uma coisa que é a minha vida pessoal se confunde ou se funde com essa agenda que o Serginho falou de 24 horas mas não daria tempo se fosse diferente se eu não tivesse dedicação exclusiva eu não poderia estar sempre por perto porque isso leva tempo isso dá trabalho não é Valéria a gente para estar sempre por perto a gente não pode ter vida própria para estar sempre por perto não dá para ficar indo para a praia nem para o cinema para estar sempre por perto você tem que estar atenta o tempo inteiro o que está acontecendo o que as pessoas estão precisando normalmente eu não penso eu não paro para pensar na minha trajetória política não dá tempo hoje eu estava ali sentada e comecei a pensar e refletir sobre algumas coisas e eu olho para trás eu confesso que eu gosto do que eu vejo eu gosto do que eu vejo na minha terra eu gosto do que eu vejo dos meus amigos o João hoje me emocionou o João é um caso a parte que eu nunca conto para vocês mas é um grande amor que eu tenho tudo o que eu fiz valeu a pena ver cada canto da minha região desenvolver melhorar crescer é muita honra é muito orgulho tudo isso compensa todo e qualquer sacrifício toda e qualquer dificuldade que a gente passa ser mulher não é fácil ser mulher política não é Tia Ju? é muito difícil é a época existia um universo muito muito preconceituoso os homens na Câmara eram muito preconceituosos hoje graças a Deus isso mudou bastante meus colegas não fazem nenhuma distinção entre o nosso trabalho a nossa fala e a nossa opinião então é por isso que eu respeito muito esse grupo que acompanha e que são grandes parceiros é na minha análise sobre esses mais de 30 anos vejo quanta gente importante passou na minha vida com ensinamentos e muita confiança confiança é uma das coisas mais importantes que a gente conquista eu trabalhei com vários prefeitos e a cada um eu agradeço a confiança e a parceria César Maia de quem eu fui secretária de meio ambiente aliás escreveu agora o prefácio do meu livro esse livro não sai nunca né tava pra sair já vamos ver mas acho que vai sair mas César Maia fez o meu prefácio com maior honra maior orgulho eu tenho um carinho muito grande pelo ex-prefeito que me fui secretária de meio ambiente dele do Conde que foi o cara que priorizou o subúrbio comigo foi um prefeito muito presente muito ao meu lado e que eu mantenho até a foto dele no meu escritório pelo respeito e carinho que eu tenho por ele e o Eduardo esse cara que é raiz a gente briga todo dia mas é o cara que entende a nossa pressa ele sabe o quanto é importante a gente correr pra atender as necessidades da população brigo com ele todo dia eu vou continuar brigando e todo dia ele paga pedágio pra mim porque ele sempre tá fazendo alguma coisinha pra me agradar e pra me acalmar mas quando ele tá de mal é um horror eu chamo o Mathele Mathele, Davi todo mundo quem estiver perto Caiado me salva todo mundo me salva mas ele é um cara que me ajuda muito ainda bem que ele não tá aqui não tá escutando não vai saber que eu não dou muita confiança eu tenho que agradecer até aqueles que me fizeram ser oposição ferrenha porque eu também aprendi com eles porque eles também fizeram um desenho na minha história e eu agradeço muito eu tenho que dizer sempre um muito obrigado a todos vocês mas eu quero agradecer aqui ao Serginho que carrega o nosso sobrenome vocês tem ideia que o cara chega cansado da da alerje se eu tiver em casa sozinha ele pergunta se eu jantei se eu disser que não ele vai fazer comida ele faz ele vai pra cozinha e faz comida pra mim e a gente conversa até tarde até duas horas da manhã três horas da manhã a gente vai fazendo um desenho ninguém faz política 24 horas nós fazemos porque a gente conversa até muito tarde e quando as coisas estão difíceis ele está sempre ali do lado segurando a minha mão me dando apoio sendo meu parceiro você também né é vou te falar Serginho é o segundo filho que eu não tive né Pedrinho é filho único mas ele arranjou um irmão e me deu Serginho pra cuidar de mim e as vezes Serginho cuida mesmo cuida se eu tiver doente me dá remédio procura liga pras pessoas se eu brigar com alguém ele liga pra tentar contornar eu vou dizer uma coisa você fez uma das maiores os maiores momentos que eu podia ter na minha vida política essa foi uma das emoções que vão ficar tatuadas no meu coração não só pela homenagem não só pela medalha não só por ser comendadora mas porque você trouxe pra mim essas pessoas essas pessoas que eu me perdi agora e comecei a falar 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 e eu queria falar de um monte de gente Luiz Fernando tá me olhando ali ele tá dizendo que já tá de olho em mim do TRE que ele vai tá me acompanhando na eleição já fico até com medo me tremo toda até os caras me purem na campanha e depois viram meus amigos tem problema nenhum gosto muito de você Luiz Fernando porque me faz lembrar o nosso grande amigo doutor Jaime Boete agradecer a cada um de vocês a Fernanda tá aqui mandar beijo pra Márcia Julião minha irmã minha amiga dizer pra vocês que eu gosto muito do que eu faço eu amo ser vereadora eu sou feliz por isso eu sou feliz porque eu faço o que eu gosto e eu faço com o maior prazer trabalho não me incomoda trabalho não me irrita me irrita são as maldades os covardes isso me irrita mas trabalho me faz muito bem trabalho me bota pra cima deixar registrado aqui o meu carinho meu beijo a deputada Laura Carneiro o deputado Pedro Paulo que também participaram muito da minha campanha me ajudaram e eu tenho que deixar esse registro feito vou encerrar porque senão vocês não vão me aguentar mais eu vou terminar perder voto aqui e eu não posso fazer isso dizer pra vocês que amei estar aqui doutora Glória está aí em algum lugar eu não pude ir embora deixar de falar sem dar um beijo cadê doutora Glória está onde? está lá aí Blione só tem um casal de advogados meu advogado e minha advogada eu amo a doutora Glória amo de paixão que me dá tranquilidade e a paz pra eu trabalhar e me puxa a orelha pra eu fazer as coisas direito gente obrigada por vocês existirem na minha vida obrigada por vocês estarem aqui obrigada por fazerem parte da minha história obrigada por me aturarem obrigada por tudo o tempo é muito rápido a vida é muito passageira passa muito rápido mas vocês fazem parte farão parte da minha história da minha vida estando com mandato sem mandato vereadora não vereadora eu vou estar sempre à disposição e amando cada um de vocês obrigada por tudo obrigada por existirem obrigada por me darem a alegria de ser feliz a rosa é a rosa né gente eu gostaria de registrar também a presença da queridíssima a Joyce Trindade que é secretária de mulher da prefeitura do rio Joyce obrigado por prestigiar nossa querida rosa você também sabe que você mora no meu coração por tudo que você representa e faz pelas mulheres da nossa cidade querida saudar mais uma vez a todos os presentes rosa você nos você nos ensina a cada momento rosa você é especial você é demais deixar aqui minhas considerações finais a todos o agradecimento mais uma vez ao Sérgio por me convidar para presidir essa sessão e me presentear com essas pessoas aqui todas aqui eu vejo agora Mery Roberto tantos amigos que a gente fez quando passamos pela prefeitura do Rio e hoje você me proporciona estar aqui com o encontro estar ao lado da Rosa que eu amo tanto do Pedrinho que também todo dia Pedro eu pergunto o Sérgio é testemunha disso que eu pergunto por você pela Elô pela sua filha que fiquei super feliz de vê-la aqui hoje linda cantando o hino nacional brasileiro todinho ali hein pai todo cantou todo e já caminhando para o final finalizando eu gostaria de agradecer o cerimonial dessa casa aos servidores aos trabalhadores que até agora ficaram aqui para nos dar esse suporte Rosa são os queridos e reiterar o nosso respeito e admiração por você e pelo Serginho que hoje está como secretário o Caiado é difícil o seu irmão falou eu preciso conquistar esse seu coração tia mas é porque a gente lembra agradecer a todos a segurança a TV o departamento médico que sai de plantão sempre para cuidar de todos que vêm aqui esse carinho esse cuidado que a gente sempre tem pelos servidores pelos trabalhadores dessa casa pela minha assessoria que está me acompanhando também aqui até agora e a maioria da minha assessoria é mulher inclusive a minha motorista é mulher aliás eu sou a única deputada da casa que tem uma motorista mulher eu faço valer mesmo essa coisa de mais mulheres em todos os espaços inclusive no meu volante e foi difícil porque eu sou chata eu dirijo bem então já viu agradecer a todos e desejar uma boa noite e declarar encerrada essa sessão com muita alegria com muita emoção com muito carinho e que papai do céu possa conduzir a todos para suas casas e vida longa a essa linda Rosa Rosa Fernandes que tantas alegrias nos dá e continue Rosa com esse coração cuidando das pessoas para a gente ser a política que nós desejamos ser e fazer tem que ser assim a doação o tempo inteiro que Jesus te abençoe a cada dia declaro encerrada essa presente sessão aplausos Obrigado.